Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Jéssica veio aqui para contar para vocês uma história cantada, a história do caracol. Vamos cantar com a tia? Vamos lá? Vamos lá! O caracol viu a joaninha A joaninha voando O caracol falou Eu não posso voar O caracol viu o vagalume O vagalume iluminando O caracol falou Eu não posso iluminar O caracol viu a borboleta A borboleta se exibindo O caracol falou Eu não tenho tantas cores O caracol viu a abelha O caracol viu a abelha O caracol viu a abelha A abelha é tão bonita O caracol falou Eu não sou bonito Eu não sou bonito assim Eu não sou bonito Eu não sou bonito O caracol viu a abelha é tão bonita Põe a abelha é tão bonita O caracol viu a abelha é tão bonita Então até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau